O Criciúma segue oscilando na Série B e na última rodada, no sábado, perdeu por 3 a 0 para o Ituano em uma partida irreconhecível do Tigre. Pela proximidade na tabela, o Vila é o quarto e o Criciúma o quinto, hoje é o famoso jogo de seis pontos. Quarto colocado, o Vila Nova quer somar mais um bom resultado para se manter à frente do Criciúma e continuar no G4. Depois de um período turbulento de cinco jogos sem vencer e da saída do técnico Claudinei Oliveira, o Tigre Goiano conseguiu reagir. Em três partidas com Marquinhos Santos, o Vila somou sete pontos. Nesta noite, além de enfrentar um concorrente direto, o time colorado também terá o desafio de jogar sem seu capitão, Rafael Donato, pela primeira vez nesta Série B. Transmissão, Sport TV e Primir, para todo o Brasil. Tempo real, clique aqui para acompanhar pelo G. Heriberto Rousse e foto, Eduardo Prestes barra NSC. Escalações prováveis. O comandante Carvoeiro terá o retorno de Rômulo, que cumpriu suspensão contra o Ituano. Além do acréscimo do volante ao onze inicial, Tencati deve mudar o esquema e voltar a usar quatro meias e dois atacantes, com isso, Marquinhos Gabriel pode retornar aos titulares. Arilson e Fabinho não treinaram na véspera da partida, o motivo não foi explicado pelo clube, e devem ficar de fora dos titulares. Provável escalação, Gustavo, Claudinho, Valisson Maia, Rodrigo e Marcelo Hermes, Miqueias, Léo Costa, Rômulo, Felipe Matheus e Marquinhos Gabriel, Felipe Vizel, Igor e Eder. Quem está fora? O treinador colorado não conta com Rafael Donato, suspenso, e faz pelo menos uma mudança. Marcondes entra na zaga ao lado de Eduardo Duma. Marquinhos Santos também pode mexer em uma peça no ataque. Titular no último jogo, João Cristian disputa a posição com nomes como Everton Brito, Neto Pessoa e Caio Dantas, que já foram titulares da equipe. Provável escalação, Denis Júnior, Marcelinho, Eduardo Duma, Marcondes e Rodrigo Gelado, Ralf, Igor Henrique e Lourenço, João Cristian, Caio Dantas, Henrique Almeida e Guilherme Paredes. Quem está fora? Rafael Donato, suspenso, pendurados, Rian, Léo Duarte, Eduardo Duma, Diego Renan, Ralf, Ronald, Guilherme Paredes e Everton Brito. Marcondes, Ralf, Henrique Almeida, Guilherme Paredes, Igor Henrique, Marcelinho, Lourenço, Eduardo Duma, Denis Júnior, João Cristian, Rodrigo Gelado. Arbitragem. Arbitro, Bruno Mota Correia, RJ. Assistente 1, Daniel do Espírito Santo Parro, RJ. Assistente 2, Sidmar dos Santos Moyurer, PR. Quarto árbitro, Luiz Augusto Silveira Tisni, SC. Arbitro de vídeo, VAR Carlos Eduardo Nunes Braga, RJ. Assistente VAR, Fernando Nandrea Gomes Antunes, MG FIFA. Veja também.